Quando seu tio Léo nasceu, a mãe de vocês ficou fula. Eu não gostava dele. Estava rodeando, rodeando, rodeando o bercinho, com a cara fechada, brava. Eu dizia que eu também não gostava dele. Ah, bebê chorão. Quando o lixeiro passar, eu vou jogar ele fora. Eu não aguento mais. Vou dar ele pro lixeiro. E a gente faz cada coisa, né? Aí ela ficava esperando o lixeiro na muretinha o dia inteiro. Ela vinha correndo. Mãe, mãe, vocês estão vindo. A coitada nem brincava direito. E aí E aí E aí E aí O que é isso?